Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, esse vídeo é um vídeo falando um pouquinho sobre os nossos pisos da área interna. O que acontece? Normalmente nós compramos piso tudo no Saldão na Sodimac. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa loja, mas enfim, é uma loja que em São Paulo tem muito e lá tem muito Saldão. Já adiantando, Telha Norte não tem tanto Saldão Legal, Leroy, essas outras grandes não tem. Porém na Sodimac a gente tá conseguindo comprar muito Saldão com preços assim inacreditáveis, meu. A gente vai passar uma ideia pra vocês, a gente já comprou vários modelos, vários preços, vários Saldões. Porém hoje acabamos de chegar na Sodimac aqui de Atibaia que a gente foi comprar hoje. E compramos pisos lá, pra vocês terem ideia, R$3,00 um metro. Vocês tem noção do que é isso? Já adiantando o vídeo, vocês veem que aqui a gente não enrola muito pra falar. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês quais foram os pisos, quantos metros a gente comprou, tudo certinho, tá bom? Meu, dá uma olhada aqui, ó, os pisos. Alguns. Ó. Será que dá pra ver? Pela claridade. Olha a Maia lá no fundo do vídeo. Fala, Maia, você quer ver qual que é o piso? Sim. Olha, deixa eu ver se dá pra ver. Eita, cobrava. Então, pessoal, dá uma olhada, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, não é tão fácil de se ver, né? É, verdade. Dá pra ter uma ideia de como é o piso. Dá pra ver que não é liso. É, não é liso. Esse é piso. É um piso cerâmico comum, não é porcelanato, tá, gente? Exatamente. Aqui já é um revestimento. Esse branco liso. Esse é um revestimento de banheiro. Branco liso, não tem muito segredo, não. Tá meio populoso hoje. É cachorro, é filho, mas aqui é assim, gente. Aqui é assim mesmo. Ó, esse é um revestimento comum, branco, pra banheiro, cozinha, enfim. Que dá pra usar pra tudo, na verdade, né? Pra tudo, é. Tanto que a hora que eu vi, eu já nem titubeei com a metragem que a gente vai falar um por um. E esse daqui já é um porcelanato, gente. Dá uma olhada. Vamos ver se a gente consegue mostrar? Dá pra ver o brilho aí, Edgar? É um porcelanato polido. Ah, não dá pra ver direito. Mas é aqueles polidos brilhantes, sabe, gente? Ó, ó aqui, ó, o reflexo da lâmpada. Tá vendo o reflexo? Ó lá, essa é a luminária lá de cima. Então dá pra ver, sim. É aqueles brilhantes, sabe? É, é um piso muito legal. E antes de falar do preço, pessoal, dá uma olhada como eu carreguei isso daqui. Eu tenho certeza que muita gente aqui, mas muitos comentários vão falar que eu fui irresponsável, que quebra, que isso, que tá errado, que não pode ser feito. Então, pessoal, tá aqui, ó. Ó, não tem nenhum quebrado. Ó, nenhum quebrado. Ai, Edgar, mas lá no meio tá quebrado. Não tá. Eu já descarreguei um monte desse daqui, ó. Inclusive, eu vou mostrar os nossos estoques pra vocês hoje. Então é isso, ó. Não tá quebrado. Todo mundo fala que quebra. Ah, não pode carregar piso quebrado, pessoal. Já é a quarta ou quinta. Não, acho que mais, né? Muito mais. Acho que umas, sei lá, umas... Umas dez leva já. Assim, a gente já carregou mais ou menos aí umas cinco, seis toneladas de piso. Pra vocês terem uma ideia. Na saveira, no caminhão, em várias situações. E todas as situações eu carrego deitada, tá? Nenhuma em pé. Por que não em pé? Porque ele tomba, a corda não segura. A corda vai tombar junto, vai quebrar ou vai fazer um salseiro. Ah, mas tem gente que consegue, tipo... É, mas eu tô falando de mim, tá? Eu não faço isso. Eu carrego deitado e não quebra. Obviamente, né, pessoal? Devagar na lombada, devagar na valeta. Só com cautela. É só isso. E, claro, no caminhão, nunca colocar no fundo do caminhão. Na traseira do caminhão. Se colocar na traseira, vira uma farofa, tá? Vai quebrar tudo mesmo. Aí, se colocar do meio pra frente, não quebra. Tá bom? Então, essa é uma das dicas, tá? Não quebra. Tá aí a prova, ó. Acabei de chegar. Já descarreguei, acho que umas seis caixas dessa daí. Eu vou mostrar no meu estoque aqui atrás já. E aí, vocês vão ver, não tem nada quebrado. A gente passou um monte de lombada, hein? É, e na verdade, quem veio dirigindo foi a Emily, né? Não foi nem eu. Foi a Emily. Eu vim de caminhão. Então, é isso, pessoal. Ó, pra vocês terem uma ideia. Temos três valores diferentes e três quantidades diferentes. Cada uma com... Não é uma quantidade grande que a gente acha lá, né? O que acontece? A gente pega o que tem. No caso desse daqui, ó, tinha 23 metros? 26 metros. Quase acertei. 26. E esse? 10. Não, esse daqui? O porcelanato? É. 21 de porcelanato. E desse aqui, 10 metros. 10 metros. O que acontece? Na nossa kitnet, nas nossas kitnets, a gente precisa de 23 metros. 23, quebradinho. 24. Mais ou menos, né? 24. Mais ou menos, 23, 24. Por quê? Por conta do banheiro. Mas se a gente tirar o banheiro e a lavanderia e colocar um... Não pode ser... Uma soleira, né? Uma soleira. É, porque banheiro e lavanderia não pode ser lisão, né, gente? Então... Polido. É, o polido. Não pode ser polido no banheiro, porque aí a pessoa se mata lá dentro. Exato. Então, a gente põe uma soleirinha baratinha lá. Acabou. E pode colocar um piso diferente. Ou seja, até 20 metros a gente consegue comprar pra ter sobra ainda. Porque lá tem 23, até 20 metros a gente consegue comprar e ter sobra. Então, assim, meu, tem muito saldo nesse tamanho de 20 metros, entendeu? Então, é o que a gente comprou. 23 metros, 26, é isso? 26, 21 e 10. 26, 21. Eu sou péssimo pra guardar, né? 26 e 21. 26 e 21 e 10. Aquele ali é um piso coringa, né, gente? Um piso, um revestimento. Exato, um revestimento coringa. Cabe num banheiro, cabe numa cozinha, na lavanderia. Qualquer área molhada. Então, meu, ele vai ser usado com toda a certeza do mundo. E aí, o que vocês acharam? Vocês já acharam um piso mais barato do que isso? Vocês gostaram da ideia? Não gostaram? Já imaginava. Mas quanto, Edgar, se você não falou o valor? Ah, não falei o valor ainda, né? Eu acabo esquecendo, né? No vídeo do terreno eu também não falei. Então, é isso. Vou falar. Agora vai sair o valor, hein? Agora vai, gente. Presta atenção, pessoal. Esse aqui, quanto, Emily? Esse por apenas... Quanto vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo. Quanto vocês acham que foi esse piso? É um piso cerâmico normal, tá, gente? Eu vi lá, 26 metros. Olhei o modelo, era meio neutro. Eu falei, ah, vamos ver quanto é que é. Adivinha. Comentem aqui embaixo. Esse daqui, gente, saiu pela pechincha de 26 metros a R$9,00 cada metro. R$9,00. Já este daqui, Maia... É um carente. Era só um pouquinho carente, né? É. Não, fez carinho, já era. É, já era. Então, gente, R$9,00, 26 metros. Beleza. Esse daqui, esse daqui, vocês não vão acreditar, gente. Esse daqui, nem o Edgar acreditou, né, Edgar? Muito barato, né? Ele perguntou cinco vezes quanto era. Esse daqui, 10 metros, sabe quantava? R$30,00. R$3,00 o metro. R$3,00 o metro. Meu Deus do céu. Vocês já viram um revestimento de R$3,00 o metro? Exato. Tá aqui, ó. E olha quantos, né? E olha quantos, ó. É, 10 metros. Tem duas pilhas desse aqui lá. São 10 metros quadrados. E o último, que é um porcelanato. Olha, deixa eu falar um detalhe. Nesse aqui, ó, pode ser que um ou outro você ache um detalhinho assim, gente. Mas eu acho que dá pra passar uma... É. Uma... Um rejunte e acabou. Mas é, são poucos. Segue o jogo. E agora o último, que é o porcelanato. Esse daqui, gente, saiu por R$14,50. Então imagina. R$21. Um porcelanato por R$14,50. R$14,50. E a gente comprou outro, na verdade, por R$17,00, né? R$19,00. R$19,00, né? E a gente achou que tava arrasando também, né? Mas é mais bonita, eu achei mais bonita. Aí a menina achou, mas eu achei mais bonita. Muda um pouco a tonalidade. É, porque eu gosto de cinza, né? Inclusive, muita gente fala assim, é, vocês falaram do vídeo do piso e não falaram do tal do PEI. Gente, PEI. Esse daqui não tem, não sei qual que é o PEI que é. PEI? PEI. PEI. É, PEI. Certo. Eu acho que a resistência aí, a qualidade, enfim. Certo. Esse não tem, não veio caixa, que é o revestimento. Esse também não veio caixa, gente. A gente não sabe qual que é, mas... É, ó, tudo sem caixa, ó. É, exato. Tudo sem caixa, só o último lá que veio. É, e esse daqui é o porcelanato, então eu acredito que seja de quatro pra cima, né? Já esse aqui, de nove reais, é o PEI quatro. Tá na caixa, na embalagem, então quando vocês forem comprar... Dá pra ver aqui? Vamos ver. Dá pra ver, mas não tá nesse ângulo. A gente pode dar uma editadinha. Não, segura aqui que eu vou pegar agora. Então pega agora. Tá ao vivo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Achei o tal do PEI. PEI... Dá pra ver, hein? Quatro. Dá pra ver sim. Então esse é o PEI quatro, gente. É isso aí, ó. É uma qualidade boa. Não é ruim, né? Vocês conseguiram ver aí. Que são produtos bons, produtos nobres, vamos dizer assim, com preços absurdamente baratos. Agora eu vou mostrar pra vocês. Não é um... É, eu digo assim, um produto bom, né? Não é uma coisa que ele tome. Olha a nossa bagunça aqui, pessoal. Se liga nisso aqui, ó. Meu, eu vou tentar abrir aqui pra vocês verem. Vai ficar meio quadradinho. Aqui tem o nosso externo, né? Ó, os pisos externos aqui, ó. Estão guardados. Nós pagamos R$13,90 que eu mostrei em Stories essa semana, esse final de semana. Esse daqui, ó, são os outros porcelanatos que a gente comprou por R$19,00, ó. É que eu passo plástico em todos eles, ó. Plástico pra deixar organizadinho, limpo, na hora que for pra lá. Olha aqui, ó. E esse é o primeiro revestimento barato que a gente comprou na Sodimac. Lembra, Digan? Foi na primeira semana de obra. Foi R$10,00 o metro. Que são brancos também. Só que ele é um trabalhadinho, assim, ó. R$10,00 na Sodimac. Ele é meio autorrelevo aqui, ó. Tá vendo? Ah, dá pra ver aqui o meu vídeo, ó. E aqui, ó, tá o que a gente comprou hoje também. Então é esse. E aqui temos nossas pias também, que pagamos super barato no LX. Que muita gente não sabe aqui do YouTube, mas do Instagram sabe. Que a gente pagou em torno de R$100,00 a R$150,00. A mais cara já veio com a torneira, ó. Que é essa torneira aqui, ó. Que está coberta aqui também. Pessoal, fica uma zona a casa na obra. Olha, isso é nossa casa, tá? Isso não é a obra. Isso é nossa casa. Então, assim, é uma zona que a gente tem que aceitar. Infelizmente, não gosta. Mas fica aqui, ó. Essa bela bagunça aqui, ó. Que ninguém gosta e ninguém queria ter em casa. Mas... Maior, né? Vai fazer o quê? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Que a gente conseguiu trazer pra vocês. Desse nosso vidinho de compras. É, isso é só um trechinho, né? Na verdade, tem os outros pisos que a gente comprou. E tem muitos ainda que estão faltando. Então, às vezes, a gente fala, vamos comprar direto na fábrica. Tudo bem que nos deram essa dica, inclusive. Mas, às vezes, acho que não tá valendo a pena. Você vê? Três reais no metro de um. Quatorze no porcelanato, sabe? Então, nessas pechinchas aí que a gente tá achando na Sodimac. Tá valendo muito a pena pra gente. Tá bom? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da gente aí. Que a gente compartilhou com vocês. Tá bom? É... Um grande abraço. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, pessoal. Se inscrevam que isso ajuda muito a gente. E ajuda vocês a receber a notificação quando nós postarmos um vídeo. Tá certo? Então, a gente tem bastante visibilidade em um vídeo. Mas tem poucos inscritos até. Tá bom? Então é isso aí. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto